Em Araraquara, amigos e professores celebraram uma missa em homenagem a Fernanda Giroto. A estudante morreu atropelada durante intercâmbio no Canadá. O sorriso, a energia contagiante e a alegria de viver estampam as fotos que Fernanda Giroto publicava em redes sociais. E é exatamente assim que amigos e professores lembram da estudante. Ela era uma pessoa muito boa, sabe? Minha amizade com ela, tipo, há três anos que eu conheci ela, eu nunca briguei com ela uma vez. Eu nunca vi ela ter uma briga com ninguém. Ela era uma pessoa, tipo, você chegava perto, você sentia a energia boa dela. Ela era, tipo, uma pessoa que era boa demais para esse mundo. Fernanda é nossa aluna desde pequena, uma menina alegre, simpática, sempre próxima, muito amiga dos amigos, uma ótima aluna. Fernanda fazia um intercâmbio cultural no Canadá junto com a irmã de 17 anos. Ela voltaria para o Brasil no próximo dia 31, mas foi atropelada enquanto atravessava a Caribou Road, em Burnaby, região metropolitana de Vancouver. A adolescente morreu na hora. De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. O motorista teria dito à polícia que estava escuro e que não conseguiu evitar o acidente. Os pais de Fernanda viajaram para o Canadá e aguardam pela liberação do corpo. Segundo amigos próximos, a estudante será enterrada em Santa Rita do Passa 4, cidade natal da família, mas sem data prevista. Ontem, uma missa foi celebrada na capela da escola em que a jovem estudava. Bastante emocionados, amigos não quiseram gravar a entrevista. E é uma forma de nós rezarmos e mostrarmos que estamos juntos com eles, apesar de longe, mas estamos perto com o nosso coração e com a nossa oração. O fato é uma tragédia, né? Algo que, humanamente falando, é inexplicável. E aí, então, nós nos deparamos com a dimensão da fé, onde buscamos em Deus a força para o enfrentamento desta realidade. Em uma publicação em uma rede social, a mãe de Fernanda cobra das autoridades providências para que a sinalização no local do acidente seja melhorada. No texto, ela desabafa. Para que possa ser evitado que outras vidas sejam levadas tragicamente e outras famílias passem pela dor tão profunda que estamos passando. Para os amigos que conviviam com Fernanda, fica a angústia e a saudade. Ela sempre me mandava Snapchat falando, tipo, da viagem, das coisas que ela comprava. Ela falava bastante que estava muito feliz, tanto que ela comprou uma mochila e falou assim, nossa, essa mochila eu vou usar até me formar. Isso foi, tipo, uns dois dias antes do acidente. De Araraquara, Milton Filho, para o Jornal da Clube.